Eu te conheci E agora tu vives contando prova Fingindo que tens a bossa no lugar do coração Subiste assim por ser ousado És um tipo misturado de Congo e Bororó E tens o teu diploma em falação E assim vives iludindo todo mundo É, mas comigo não Quando alguém diz que és batuta Quando alguém diz que és batuta Ficas cheio de chique Tens tanto orgulho que barulho Quem te viu e quem te vê Ias obrigado por batendo Dizendo pra toda a gente Que ganhavas o teu pão E te vendias muito bem no costão e à noite Bancando larde Passavas guiando um Ford Lá pras bandas do Leblon E sempre, sempre trabalhando na sordida Descobriste uma mina Exploraste seu vilão E hoje, sempre trabalhando na sordida E sem lembrar o que já viste no passado É, mas comigo não Quando alguém diz que és batuta Quando alguém diz que és batuta Fica cheio de chique Tens tanto orgulho Que barulho Quem te viu e quem te vê Fica cheio de chique